Muito bem, Propimba nos esportes, a participação de Daniel Vansan mais uma vez eleito melhor em campo vai receber o troféu SQ Blanc, melhor em campo Santo André Inter você vive um momento espetacular em Vansan, é o melhor momento seu na Inter, boa noite Boa noite, Edmar, boa noite a todos, obrigado por mais uma rotação, por mais um troféu é sempre um prazer cara, eu vivo minha maior sequência na Inter, então posso dizer sim que é meu melhor momento atuando, me sinto à vontade, me sinto mais preparado você sabe, você já está acompanhando, desde quando eu cheguei eu tive alguns problemas com lesões e não foram lesões simples e agora que eu estou conseguindo dar continuidade aqui na Inter eu fico feliz por isso, triste pelos resultados não estar vindo junto com os troféus mas para mim é gratificante estar recebendo esses troféus, sendo reconhecido por vocês aqui da imprensa pelos torcedores e cara, eu pretendo melhorar cada jogo para eu ajudar meus companheiros a atingir o objetivo do clube Mande um abraço ao Tatinha Casagrande que no último jogo disse olha, eu já posso gravar, o Daniel Vansan tem que ser o lateral da Inter no Paulistão do ano que vem Tatinha, muito obrigado meu querido, Deus te abençoe, estou sempre acompanhando aí, obrigado mesmo aí pelos comentários pô, show de bola bom, contra o Santo André, o que aconteceu? bom, primeiro nível do outro time muito forte também né, Vansan? olha Edmar, é difícil cara, falar, eu acho que não foi o nosso melhor jogo eu acho que a gente ficou devendo um pouquinho, questão de, não digo nem concentração mas acho que a gente errou muitos passes onde a gente poderia caprichar um pouquinho mais e chegar com mais facilidade no gol adversário e isso não se concretizou a gente teve uma semana muito boa de treino e não conseguimos transferir isso para o jogo então eu acho que isso dificultou muito os erros de passe, erros bobos nossos e no fim do primeiro tempo foi uma ducha de água fria tomar um gol daquele onde a gente estava concentrado no jogo e já estava para ir para acertar as coisas do intervalo e a gente tomou um gol daquele, então muda todos os planos do jogo então eu acho que, como eu disse, a gente tem que concentrar para esse próximo jogo acho que é jogo a jogo, agora não é pensar a longo prazo, não é pensar não tem como pensar no São Bento antes de tentar vencer a Portuguesa porque a vitória é muito importante para a gente nesse jogo então a gente tem que estar concentrado para dar o nosso melhor e trazer os três pontos para a Limeira E o técnico do Santo André fechou a marcação em cima de você, dificultou muito o seu apoio, né Vansan? Ah, eu acho que vai começar, é comum o pessoal começar a assistir os nossos jogos ver por onde a gente sai mais, ataca mais então eu acho que isso uma hora ou outra ia acontecer tanto do meu lado ou um jogo com o Elasio apoiar mais do que eu também mas isso é normal, no jogo seguinte eles estarem fechando o lado direito então, esse jogo eles foram felizes na marcação e não conseguimos concretizar nossas chances em golos Bom, sobre o Pedro Rocha, goleiro que estreou na Inter você sentiu alguma insegurança nele? Ele estava nervoso? Como é que foi o bate-papo com o Pedro Rocha? Não, jamais não só o Pedrão, como todos os outros atletas que entraram que tendem a entrar no time que vem da base não é o caso do Pedrão, que é um cara experiente já teve um brasileiro de Série B com a Ponte não teve jogando tanto, mas é um cara que tem nossa confiança é um cara que no dia a dia, no treinamento ali, se doa o máximo é difícil pra caramba fazer gol nele a gente sabe, a gente já brinca com ele porque ele é um monstro, tem quase dois metros de altura é um cara que tem nossa confiança e que apesar da derrota, fez uma partida segura Tatinha disse outra coisa, avançando defesa da Inter, tranquila, perfeitamente campo se acertando a cada jogo falta agora o ataque, são nove atacantes e a produção ofensiva da Inter não é das melhores eu acho que é um conjunto, né Edmar? é difícil a gente apontar só pro ataque eles nunca querem, nossos atacantes nunca quer errar gol todo mundo quer fazer os gols pra ajudar a Inter infelizmente não vem acontecendo mas a gente entra num conjunto, né? a gente não pode transferir a responsabilidade só pros meninos da frente enfim, eles tem nossa confiança eu creio que vai sair na hora certa esses gols aí que estão faltando que estão deixando de acontecer nesse momento eu creio que vai sair na hora certa pra gente atingir os objetivos do clube Vançã mesmo perdendo, a Inter continua no páreo três pontos do G4 três pontos, é uma oportunidade que passou esse fim de semana agora contra o Santo André que era uma oportunidade muito boa pra gente pra gente estar ali junto no bolo já talvez no G4 mas isso não pode abalar a gente a gente tem que pensar pra frente tem que pensar no próximo adversário que é a portuguesa e tentar buscar os três pontos lá contra eles jogar no Canindé tem um gostinho especial, Vançã? já joguei lá algumas vezes acho que umas quatro, cinco vezes já joguei lá é um gramado bom, né? um campo, eu acho que vai ser o melhor gramado que a gente vai pegar é jogo fora então acho que a gente tem que aproveitar isso nosso time é muito técnico acho que a gente tem que colocar o bolo no chão jogar e tentar trazer a vitória pra Limeira dos quatro jogos que restam qual é o planejamento? qual é a matemática da Inter nesse momento? jogo a jogo jogo a jogo é vencer a portuguesa pensar no São Bento em casa é vencer em casa e assim sucessivamente tem que ser jogo a jogo semana a semana e se Deus quiser as coisas vão caminhar bem pra gente bom, pra fechar você jogou no Cruzeiro e o Luxemburgo agora lá salvando o clube, hein Vançã? verdade o Luxemburgo chegou lá, né? vai arrumar a casa é um cara muito que tira muito dos seus jogadores, né? já viu que já deu uma resposta legal espero que o Cruzeiro saia dessa situação porque é um clube muito grande pra tá sofrendo da forma que tá, né? certo e pra fechar, Vançã, a mensagem pro torcedor da Inter mais uma vez a entrega aqui do troféu tem que fazer uma platilena nova, hein Vançã? você e o Gui Mendes não, quero agradecer o torcedor por sempre apoiar não só eu, mas a equipe eles sabem das nossas dificuldades aí que a gente vem tendo nos jogos mas nunca deixaram de apoiar sabem que às vezes a vitória tá demorando um pouquinho pra vir às vezes o time demorou a encaixar um pouquinho na competição mas eles sempre muito pacientes e acreditando na gente as nossas dificuldades são as dificuldades deles então acho que a gente tá junto pelo bem maior da Inter então eu peço que nunca deixem de nos apoiar e acreditem na Inter valeu Vançã, grande abraço bom jogo contra a Portuguesa valeu e que venham mais troféus para o querido Daniel Vançã lateral esquerdo Daniel valeu Dimar